Olá para vocês que estão em casa e uma revisãozinha para aqueles que já assistiram a aula. A mesma matéria que eu dei para o terceiro ano, eu dei para o segundo. Mas para o terceiro ano, eu acrescentei o seguinte, que como eu vou proceder nesse segundo semestre, que na realidade é um período de tempo bastante curto para tudo aquilo que nós temos que ver, porque eu tenho certeza que a pretensão de vocês, o desejo de vocês é tentarem o vestibular. Então, para tanto, eu devo prepará-los, porque uma grande maioria vai para a UNESP. E nós estamos sabendo que a UNESP, além de ter incluído filosofia, sociologia, em filosofia ela incluiu também noções sobre arte, cinema e teatro. Então, eu resolvi fazer uma espécie de, digamos assim, três frentes, uma dando uma história da filosofia mais breve para que vocês possam se situar e não cometer erros como eu já vi sendo cometido, de colocar um Santo Agostinho lá na Idade Moderna, um Platão na Idade Média. Então, é necessário, é importante que vocês tenham essa colocação histórica, saibam situar tanto o filósofo como aquilo que mais é importante no período que nós vamos ver. Por outro lado, vamos ver também temas. A parte temática filosófica, eu pretendo enfrentar com vocês problemas tais. o que é a liberdade, o amor, sobre uma série de coisas também que estão sendo pautadas na atualidade. É uma maneira de eu auxiliá-los em redação. E, finalmente, uma parte onde nós vamos ver, como a UNESP não nos deu informação alguma, se a arte vai ser assim, a arte de uma maneira geral, ou a arte apenas enfocando a arte no Brasil, né, a arte brasileira, a gente vai dar para vocês, eu vou dar para vocês a arte brasileira, cinema, vou falar de Glauber Rocha, cinema novo, etc. em teatro, principalmente esse ano, que faleceu Augusto Boal, que foi uma figura, assim, muito significativa, e criou o teatro do oprimido, né. Então, tudo isso vocês vão ver, mas eu prefiro que vocês, primeiramente, estejam fortalecidos nesse roteiro histórico da filosofia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho